Bom, meu nome é Júnior Batalha, sou representante comercial da Vidrobox. A Vidrobox é uma empresa sólida que vem, através dos anos, se modernizando, buscando se atualizar no mercado atual e com produtos de qualidade e mão de obra especializada, dando treinamento aos seus funcionários e buscando produtos que adequam a cada tipo de cliente. Então, tem cliente que vai reformar e quer um ambiente com uma acústica melhor. Nós temos os vidros insulados, nós temos hoje a linha Croma, que é a última linha em alumínio. Buscamos, compramos uma tecnologia nova e ferramentas de alta qualidade para fazer isso daí. Estamos aqui na região para atender todos os clientes, desde uma pequena reforma, com uma obra grande, uma construção, um edifício. Você, cliente que está querendo construir, está querendo reformar e busca produtos de qualidade, venha conhecer, venha para a Vidrobox, venha conhecer nossos funcionários, nossa empresa, nossos produtos. Nossos preços são ótimos, atendendo desde o seu bolso e a sua felicidade. Nossos preços são ótimos, atendendo desde o seu bolso e a sua felicidade. Nossos preços são ótimos, atendendo desde o seu bolso e a sua felicidade. Nossos preços são ótimos, atendendo desde o seu bolso e a sua felicidade. Obrigado.